Depois da decisão do juiz Sérgio Moro que determinou a prisão do ex-presidente Lula, o advogado do petista Cristiano Zanin falou com a imprensa. A defesa argumenta que a expedição do mandado de prisão contraria uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tomada em janeiro, que condicionaria a detenção após o fim de todos os recursos, fato que, segundo Zanin, ainda não ocorreu. Hoje tivemos mais uma medida que foge ao Estado de Direito e, como eu disse, contraria a própria decisão do TRF-4 em dia 24 de janeiro do corrente ano. A presidente do PT, Gleisi Hoffman, também falou. Lula é inocente. Sérgio Moro não deu até agora. Qual é a prova da sua condenação? Sequer o crime que o presidente cometeu. O petista tem até às 5 da tarde desta sexta-feira para se entregar à Polícia Federal no Paraná.